Olá por Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero falar um pouco do amor de Deus Quando a gente passa por um momento de dificuldades Muitas vezes nós pensamos que estamos só Muitas vezes nós pensamos, Deus, o Senhor se esqueceu de mim Onde está o Senhor? Se esqueceu do Teu servo, Deus? Muitas vezes a gente fala isso, duvida Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado Deus está conosco, está do nosso lado Como diz em Isaías, não temas Em Isaías, capítulo 41, versículo 10 Diz assim, não temas, porque eu sou contigo Nessas provas que a gente passa Nesses momentos de dificuldades que a gente tem Saiba que Jesus está conosco Ele falou na própria palavra dele Não temas, porque eu sou contigo Então não tem pra que duvidar Não tem pra que você dizer que está só Que está esquecido Não, Deus nunca esquece da gente Ele também fala na palavra dele Que pode ser que a mãe, a nossa mãe esqueça da gente Porventura Deus jamais esquece de nós Então eu quero louvar Eu não sei louvar muito bem, mas Essa música fala do amor de Deus E fala que a gente nunca está só Que Deus sempre pode mover as águas Para aqueles que nele creem Então eu vou cantar Não sei cantar, não sei cantar muito bem Mas é pra louvar ao Senhor E eu quero que você em casa Me acompanhe Ou escute e medite na letra Que Jesus diz assim Se eu tiver que levantar do trono Pra interceder ao teu favor E se for preciso eu me levanto E declaro todo o meu amor Se eu tiver que começar de novo Pra você não me abandonar Eu escrevo uma história nova Mas a morte não vai te tocar Se eu tiver que enviar um anjo Pra você não me encargar assim Quando nasce o dor do inimigo Colo tuas lágrimas pra mim Mas se você soubesse O que sou capaz de fazer Pra provar que amo você O inferno estrangece Quando o mundo é a minha voz Mas eu não vou te perder É o que ele faz com você Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra Mas a morte não vai te tocar Por você eu faço o céu parar O inferno se ajoelhar O inferno se ajoelhar O inferno se ajoelhar Por você eu entro em seus sonhos Foi um giro para roubar Uma história A glória Para os anjos O inferno se ajoelhar Então fique com Deus você amado Que Deus possa lhe abençoar sempre